Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, mano, e eu quero estar falando com vocês aí sobre um evento fake no Roblox E eu já quero estar falando com vocês para ter cuidado, hein, mano, com esses eventos fake aí, já pra vocês não entrarem em mapa aí, beleza? Que pode, isso pode estar dando problema na sua conta do Roblox, pra você acabar não perdendo seus robux ou sendo banido aí, beleza? Primeiramente aqui, ó, mano, deixa o seu like, se inscreve no lugar desse 3 aqui, ou no lugar desse 2 aqui, bora tá deixando 3 Saiu esse mapa aqui, Paris World by Paris, isso aqui, que foi esse cara aqui, ó, se eu não lembro muito, sei que na hora tava com skin de homem, agora tá com skin mulher Ela criou um mapa aqui, vocês podem ver que o mapa já tem aqui, ó, Contente dela é Ted, que foi esse mapa aqui que ela criou, beleza? Ela criou esse mapa, colocou na descrição, falando que ia ser um evento que ia ter roupas grátis, beleza? E com isso, várias pessoas já entraram no mapa atrás das roupas grátis, tem algumas pessoas que chegaram em mim, meus amigos mostraram isso aí, mano E isso aí é totalmente fake, primeiramente que isso aí não foi nem, não sei, nem vazamento dos caras lá do Twitter E isso aí, eles tentaram meio que criar um hype de evento fake, beleza? E isso aí, esse evento fake, ele foi hackeado, sim, mano Lá eles colocaram, colocaram bandeira de, de NAC, termina com Z, vai lá E vocês sabem, acho que vocês sabem do que eu tô falando, beleza? Que são contra as regras do Roblox, tá usando esse tipo de bandeira, beleza, mano? E com isso, mano, com isso, mano, gerou muito problema aí, hein? Eu lembro que o meu amigo entrou lá no jogo, deu até um problema, tinha no mapa lá, falando que você poderia ganhar várias roupas grátis Mas eu tô nesse vídeo aqui pra tá alertando pra vocês, beleza? Se alguém postar vídeo falando que vai ter isso aqui, mano, já, mano, é fake demais, mano, nem acredito Primeiramente, isso aqui nem é do próprio Roblox, foi um mapa todo free model lá, criado naquelas base plate padrão Mas relaxa, mano, que assim que sair é evento verdadeiro, eu vou tá mostrando aqui pra vocês Não se esquece de tá entrando aqui no meu grupo do Discord, beleza? Entra aqui no grupo do Discord que tá tendo sorteio, tá tendo evento de Halloween valendo Robux, beleza? Então isso aí, fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui!